Eu tenho 33 anos de jornalismo, eu nunca vi nada igual. Eles tão cantando pra um cara que não morreu, cara. Nem nós, Marcelão. O Pelé tá vivo. Nem nós, Marcelão. Com a energia que tá rolando agora, aqui nesse momento, a gente tem a impressão que o Pelé tá passando sentado num trono, num carro de bombeiros e acenando pra todo mundo. É impressionante a energia e a felicidade das pessoas no sentido que não tem. É muita emoção, não é? É difícil explicar. Não tem nada a ver com morte isso. Tem a ver com vida. O que a gente tá vendo aqui de cima, ao lado da Maria Lúcia.